Previsão do Tempo. Oferecimento Fruc. Uma massa de ar seco se instala sobre o estado e garante um dia ensolarado. As temperaturas devem ficar mais agradáveis. Em lajeado, a mínima será de 19 graus e a máxima atinge os 26 graus. Em imigrante, a temperatura mínima deve ser de 22 e a máxima chega aos 32 graus nesta quarta-feira. Previsão do Tempo. Oferecimento Fruc.